Um abraço, Júnior Araújo, deputado estadual pelo PSB, é o nosso bate-papo de hoje, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo através da TV Diário. Para mim é sempre uma alegria poder dialogar com todo o estado da Paraíba através desse grande sistema de comunicação. Nos orgulha muito como cajazeirense, nós que acompanhamos desde o início toda essa trajetória e fico muito feliz, Pedro. Inclusive já foi motivo de homenagem da nossa parte, inclusive também na Assembleia Legislativa, em reconhecimento à TV Diário e todo o sistema de comunicação que é liderado, idealizado por você e toda a sua equipe. Júnior, a gente vai falar aqui e fazer mais um balanço aqui de 2023, uma prestação de contas da sua ação parlamentar. Júnior Araújo que é muito atuante, não somente na região de Cajazeiras, mas em outras regiões. Por exemplo, o Vale do Penhacó, que nos acompanha agora por seis emissoras que estão nos retransmitindo agora também. Você tem atuação no Vale do Penhacó, tem atuação também na região de Sousa, que nos acompanha pelo Canal 8 da WRTV e pela rádio Lida FM, 97,1. Além também das regiões, se não me engano, ali também a gente de Santa Luzia também, né? Médio Piranhas, região de Bredo Cruz, o Vale do Sabugi, enfim, graças a Deus, a gente está espalhado, como diz, pelo estado todo. É, eu vejo que na região de Catulé do Rocha também, né? São Bento, né? São Bento, Belém e Bredo Cruz, Jericó, Mato Grosso, todas essas cidades. Pois bem, e tem um detalhe também, antigamente era chamada região 89, aquela região de Catulé do Rocha, São Bento ali, que hoje era Médio Piranhas, né? Médio Piranhas, Médio Piranhas, região que eu tenho grandes amigos e tenho muita gratidão, porque também foi extremamente importante, me deram votações expressivas em toda a região e já após eleição nós conseguimos ampliar bem lá na região. Pois é, e você vai poder participar desse bate-papo também. Se você quiser fazer um pedido, um apelo, um agradecimento ao deputado Júnior Aújo, você vai poder participar pelo nosso WhatsApp. É apenas o WhatsApp, 83-353-1-2251, 83-353-1-2251. Vamos fazer um alinhamento aí da ação parlamentar, o que é que foi produtivo e proativo no ano de 2023 na ação parlamentar de Júnior Aújo? Pécio, é importante a gente dizer que estamos no nosso segundo mandato. O ano de 2023 foi justamente o primeiro ano do nosso segundo mandato, dessa legislatura que iniciamos já no ano de 2023. É um ano muito produtivo, um ano que nós conseguimos produzir bastante através de projetos de lei, de requerimentos, de toda uma estrutura de trabalho na Assembleia Legislativa, fomos eleitos primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Temos aqui a cada dia conseguido levar mais recursos para os municípios, seja através das nossas emendas impositivas, onde levamos mais de 3 milhões de reais para vários municípios paraibanos, ou seja através da interlocução junto ao governo do estado da Paraíba, junto à União, que apesar de ser deputado estadual, nós conhecemos o caminho de Brasília, também temos lá parceiros, deputados federais, senadores da República e conhecemos o caminho dos ministérios e temos feito sempre esse caminho, sempre no intuito de ajudar cada vez mais os municípios paraibanos, especialmente aqueles que nós temos atuação parlamentar. Como deputado estadual, como eu disse, municípios como Cajazeiras, como Bonito de Santa Fé, como Santa Helena, como São João do Rio do Peixe, como Cachoeira dos Índios, como Conceição, como Bonito de Santa Fé. Está nos acompanhando agora também pela Bonita FM. Através da Bonita FM, através de todo esse canal, a Bonita FM, que é um canal importante de comunicação também, sempre usamos lá para prestar conta do nosso mandato. Na cidade de Itaporanga, Junco do Ciridó, Vázia, Brejo do Cruz, Mato Grosso, Jericó, Vieirópolis, São José da Lagoa Tapada, a cidade de Sousa, Vieirópolis, São Francisco, foram alguns dos municípios que nós destinamos às nossas emendas e foram contemplados com recursos, seja para investimentos na área da saúde, da educação, da infraestrutura, sempre através do nosso mandato. Nós somos um deputado com atuação muito forte nos municípios paraibanos, me titulo sempre como deputado municipalista, um deputado que está presente, quem acompanhou todo o nosso trabalho, especialmente até mesmo na hora do recesso parlamentar, quando entramos em recesso, só nesse mês de dezembro e janeiro, nós estamos presentes em mais de 25 municípios, correndo os municípios, marcando presença, então eu acho que é gratificante e na Assembleia, da mesma maneira, fazendo aquilo para que o parlamentar ele é eleito, que é justamente legislar. E através de projetos de leis, de requerimentos, através de nossa autoria, nós temos também dado a nossa colaboração para o povo paraibano. Bom, a gente está conversando com o deputado estadual Júnior, hoje eu estou vendo aqui, passando aqui as matérias de Júnior, Júnior Araújo destina mais de 600 mil em emendas para a cidade de Cajazeiras, que inclusive você disse, inclusive em umas declarações que prioriza a saúde, destinou também um milhão de reais por emendas parlamentares para a cidade de Itaporanga. Me lembro também que você também foi um dos lutadores também para a questão do Colégio Manuel Mangueira. Em uma das entrevistas você falava, e eu até repassava alguns alunos que reclamavam dessa história do Colégio Manuel Mangueira. Lembro também de que você esteve com o governador João Azevedo, eu digo porque eu estava presente, naquela... ainda não tinha nada ainda, lá era só mato. Na João de Souza Maciel, que agora é Arcanjo de Albuquerque, que é aquela nova avenida, né? Francisco Arcanjo de Albuquerque, exatamente, Pedro. São obras estruturantes... Aí já em Cajazeiras, para a gente entrar em ponto ano. Exatamente, é verdade. Em Cajazeiras, como deputado, nós destinamos 600 mil reais das nossas emendas impositivas, sendo 450 mil reais para investimentos na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Governo Municipal, do Prefeito Zé Aldemir. Nós destinamos 450 mil, que será usado para custeio na área da saúde, bem como também mais 150 mil reais, que é para aquisição de uma nova ambulância. Essa ambulância que servirá para dar oportunidade das pessoas chegarem mais rápido na assistência da saúde, seja no hospital, seja no deslocamento de uma cidade, da cidade de Cajazeiras para outros centros. Então, esse é o nosso compromisso com a cidade de Cajazeiras, apesar de estar nessa... da nossa quantidade de recursos serem diferenciadas com relação ao senador da República, um deputado federal, apesar das nossas emendas serem bem aquém daqueles recursos, mas como cajazeirense, nós priorizamos para o ano 2024 a minha maior emenda individual, que foi justamente para a cidade de Cajazeiras, totalizando 600 mil reais. E você cita aí dois pontos extremamente importantes para a nossa cidade, que foi a reconstrução de um novo complexo educacional, que é a do professor Manuel Mangueira. Está localizado, para quem não conhece, a cidade de Cajazeiras e está nos assistindo em outras regiões, em outros municípios. Se trata especialmente de uma região, das regiões mais habitadas de Cajazeiras, a zona norte da nossa cidade, em que um colégio tradicional teve problemas estruturais na sua edificação e foi necessário de que nós fizéssemos essas interlocuções junto ao governador João Azevedo. E iniciamos isso desde o nosso primeiro ano de mandato, lá atrás, em 2019. E graças a Deus há um empenho, há um compromisso, e sobretudo do nosso governador João Azevedo, a escola está pronta e certamente o governador estará marcando presença em Cajazeiras nos próximos dias para inaugurar essa importante obra que, diga-se de passagem, ficou muito bela, ficou muito aconchegante. Isso estimula cada vez mais aos estudantes que terem o desejo de estudar em uma escola bem estruturada, bem equipada, novinha, e que eu não tenho dúvida de que isso se estenderá a outras escolas. A exemplo da escola Dom Moisés Coelho, que nós já estamos fazendo. Tem informação, estamos lá? O recurso já está garantido, o governador já está fazendo em parte a fase de processo licitatório. Para que seja justamente, assim como ocorreu na escola professor Manuel Mangueira, o Dom Moisés passará também por uma grande reestruturação, uma construção nova será edificada em um dos pontos mais nobres da nossa cidade, está a escola Dom Moisés, que está fincada no coração comercial da nossa cidade de Cajazeiras, no centro da cidade, numa das áreas mais até valorizadas, e é merecedor de que aquela tradicional escola, diante de toda a sua história, que ela possa ter realmente também uma edificação à altura da sua história. E não é diferente, Petros, também, para outras escolas na cidade de Cajazeiras que passam por investimentos. A exemplo da Essita, Inicéia Claudino. Inclusive, logo mais, eu tenho aqui uma agenda na Secretaria de Educação, agora à tarde, às 15 horas, com a nossa diretora, que se encontra hoje em João Pessoa, justamente a diretora, nós conseguimos fazer esse agendamento na Secretaria de Educação, e hoje ela estará lá ao nosso lado, para que a gente possa acompanhar, amiga Lidiane, para que ela possa trazer justamente os anseios e as necessidades daquela importante escola, e também a Escola do Carmelo, que também passa por uma grande reformulação, recebe investimentos do governo do Estado da Paraíba. Foi outra obra também que nós conseguimos, assim, gastar muita energia, porque havia um problema de dominalidade, era o Estado, o governo do Estado da Paraíba, mesmo com os recursos, querendo investir em melhorias naquela escola, mas era necessário, por se tratar de uma escola que não é do patrimônio do Estado, foi feita toda uma operação de legalidade documental, para que o governo do Estado pudesse fazer os investimentos que hoje estão fazendo também na Escola Monte Carmelo, que é também uma das melhores escolas em aproveitamento, em números da nossa cidade. É uma pergunta que chega aqui, inclusive, até do ouvinte aqui também, é o Mano Brasperi de Carlos, que está aqui também fotografando, assessor de Júnior Araújo, um grande profissional. Esse recurso que Júnior enviou para Cajazeiras foi devido a essa aliança com Júnior Araújo, aliás, com José Aldemir, essa aliança com José Aldemir rende frutos, e a partir disso também Júnior eleva o seu número também de recursos para a cidade de Cajazeiras, porque tem muito disso, né? Quando o deputado tem um alinhamento com o prefeito, há esse alinhamento de enviar mais recursos. Na verdade, isso não tem um condicionante, até porque mesmo quando nós não éramos aliados, eu já havia destinado para a cidade de Cajazeiras 200 mil reais para a construção do acesso da imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá no distrito de Buqueirão, que era atendendo, inclusive, um pedido do nosso amigo Chico do Compressor, que é pré-candidato a vereador na cidade de Cajazeiras, que faz, idealizou lá um estímulo importante para o turismo religioso. Há pouco aqui nós falávamos aqui sobre o novo calendário cultural do estado da Paraíba, e aí são iniciativas como estas que fazem com que as coisas aconteçam nos municípios. Então, Chico nunca exerceu o cargo público na cidade de Cajazeiras, não é prefeito, não é vice-prefeito, não é vereador, mas teve essa brilhante ideia de fazer estímulo e com seus recursos próprios montou uma imagem linda, pomposa, grandiosa, que tem levado muitos fiéis e... Um ponto turístico hoje, né? Que se transformou num ponto turístico definitivamente nos 12 meses do ano. Lá, nas primeiras horas de madrugada ainda, já começam pessoas vindo de vários locais e além de tudo isso, além de você estimular o turismo religioso lá naquela, no nosso distrito, que tem um potencial enorme, você ainda irá desfrutar de uma das mais belas paisagens do nosso Alto Sertão da Paraíba, que é justamente quem sobe ali, que tem a ideia de você ver todo o açude de Engenheiro Ávidos, você vê ali vários municípios, vê toda a região ali de cima e isso é extremamente importante e conta também com o nosso apoio. Mas é óbvio que essa aliança com o Zé Aldemir, até como prova de que não havia ali uma aliança em que seria feito um acordo de quatro paredes e de que iríamos beneficiar de maneira individual, isso é uma prova muito clara, muito concreta, justamente de que essa aliança é uma aliança de desprendimento. Tanto é que nós fizemos questão de destinar, de trabalhar, de fazer justamente isso para a cidade de Cajazeiras através do nosso mandato. E se você somar os 600 mil reais que nós estamos destinando para esse ano, com os 200 mil reais das emendas do ano anterior, soma-se 800 mil reais em apenas três anos que nós temos emenda impositiva. Esse é o terceiro ano que nós temos emenda impositiva e nós fizemos questão de destinar recursos para a cidade de Cajazeiras por todos os motivos que todos vocês já sabem. Por ser natural da cidade, por ser a minha terra-mãe, por ser a cidade que, do ponto de vista, sempre me deu excelentes lembranças, me deu a minha educação, me deu bons amigos, me deu vários familiares que lá se encontram e residem ainda hoje e do ponto de vista político sempre foi Cajazeiras que me deu tudo. Me deu a condição de ser vice-prefeito muito jovem daquela cidade e me deu, por exemplo, duas expressivas votações que foram as maiores votações do qual me elegi por duas oportunidades de deputado estadual. Então, nada mais é do que a minha obrigação de continuar trabalhando por essa cidade e aí, Pécio, eu nem vou aqui elencar a quantidade de recursos junto a deputados federais, junto a senadores da República ao longo de todo esse tempo que nós conseguimos idealizar para a cidade de Cajazeiras. O que é que Júnior não fez em 2023 com o deputado e o que quer fazer em 2024? Eita, pergunta difícil. Nós sempre trabalhamos muito, mas eu sempre me cobro muito, Pedro. Eu sempre me cobro muito e quero sempre estar aperfeiçoando, melhorando, cada vez mais trabalhar. Eu acho que esse ano de 2024, apesar de ser um ano eleitoral, mas o nosso foco tem sido, de fato, e isso eu não digo aqui jogando palavras fora, é nas práticas que eu tenho demonstrado isso, tenho tido uma concentração, um compromisso muito grande com o meu mandato de buscar sempre trabalhar e esse é o foco para o ano 2024. Os trabalhos eleitorais, os palanques, nós vamos montar quando a justiça eleitoral permitir e tiver decretado de maneira oficial a abertura das eleições. durante todo esse tempo, até lá, nós vamos estar focados naquilo que nós sempre fizemos, no nosso trabalho parlamentar, legislando em favor dos paraibanos e buscando atrás de recursos para os municípios que nós temos a alegria de poder representar na Assembleia Legislativa. Tem sonho de ser deputado federal? Eu vivo um dia de cada dia, Pedro. Eu acho que realmente, como eu gosto muito de citar essa minha trajetória, eu me preparei e você é testemunho que você me conhece de muito tempo. Eu me preparei a minha vida toda muito mais para ser prefeito da cidade, disputar uma eleição em Cajazeiras de prefeito da cidade do que de deputado estadual. Mas posso lhe dizer... E você teve essa oportunidade agora? Tive por várias oportunidades. Tive agora, tive há quatro anos, há quatro anos atrás, o próprio governador João Azevedo já fez essa convocação para que a gente pudesse disputar a prefeitura de Cajazeiras, outros agentes políticos, outras forças políticas de Cajazeiras já nos estimularam nessa direção. Mas eu acho que é um tempo... tem essa negativa agora? Não é o tempo ainda? Não, eu acho que não é o tempo, Pedro. Por vários aspectos, eu me dei muito bem com o parlamento, eu gosto do parlamento, eu gosto daquela discussão diária que não tem no poder executivo. Eu sei que vai chegar a minha hora para que a gente possa administrar, gerir os destinos de Cajazeiras, mas eu sei que não é agora. eu tenho tudo há tempo nesse mundo e vai chegar essa oportunidade e aí, quando chegar, é porque é o momento. Por hora não é, nós estamos priorizando justamente o nosso mandato, nós temos compromisso com vários municípios paraibanos, nós temos compromisso com dezenas de prefeitos que nos apoiam, mais de uma dezena de prefeitos que nos apoiam em todo o estado da Paraíba, como você disse, em várias regiões. Então, eu acho que o foco é justamente isso, que a gente possa continuar aqui na Assembleia Legislativa trabalhando, legislando e buscando recursos e novos investimentos para esses municípios. Eu acho que Federal é uma alternativa também, mas não para a eleição do ano que vem. Eu acho que é importante. Eu acho que eu tenho aqui, eu pretendo, pelo menos, se assim for, a vontade de Deus e especialmente do povo, porque quem nos dá a procuração para representá-los lá na Assembleia Legislativa é justamente o povo de maneira soberana, livre e democrática e eu não tenho dúvida de que se esse for o momento, haverá de chegar, mas não será na próxima eleição porque pretendo estar lá, pelo menos, por mais um mandato na Assembleia Legislativa. É verdade que tem esse acordo com o Zé Aldemir para você apoiar o Zé Aldemir para deputado federal? Pé, isso é uma questão que o tempo vai dizer, vai depender muito das eleições do ano que vem. Eu tenho, assim, eu e o prefeito Zé Aldemir, nós temos tido uma relação de muita confiança, de muita correção, nós conversamos sobre isso de maneira aberta. Zé Aldemir, o prefeito Zé Aldemir já teve a oportunidade de ser tudo nessa vida do ponto de vista político, foi secretário de Estado, foi deputado estadual, foi deputado federal, estar prefeito de Cajazeiras pela segunda oportunidade. Então, eu não tenho dúvida de que seria realmente, de fato, um coroamento de toda a sua trajetória política e esse é o desejo de Zé Aldemir. Nós temos uma parceria política que nós fizemos para as eleições municipais que é extensiva para outras eleições. E se esse for o desejo do deputado Zé Aldemir, do prefeito Zé Aldemir, de disputar o cargo de deputado federal, ele terá todo e pleno o nosso apoio para que, onde nós possamos, porque é óbvio também que nós, há situações em que os prefeitos que me apoiam já têm compromisso com outros parlamentares, com outro deputado federal, mas onde nós pudermos fazer essa parceria, faremos, e eu acho que tem todo o potencial, a cidade de Cajazeiras há muito tempo clama por um representante legítimo, seu de verdade na Câmara Federal, e aí eu não tenho dúvida de que a população haverá de dar essa resposta quando nós tivermos de fato um candidato que passe confiança, que passe seriedade, que passe realmente as condições de representar uma cidade importante como Cajazeiras na Câmara Federal, eu não tenho dúvida que a resposta da população de Cajazeiras será de forma maciça, e digo isso sem nenhum pudor, que seja quem for o representante de Cajazeiras, que tenha um afinco, que tenha a determinação, a coragem, e o desejo e a vontade de disputar a eleição de deputado federal, a cidade de Cajazeiras dará sim uma resposta de solidariedade, e eu não tenho dúvida que tudo dando errado sairá lá já com um quarto da eleição, um quarto que eu digo sai com 20 mil, que eu acho que com 80 mil votos hoje se elege em qualquer das coligações para deputado federal, e a cidade de Cajazeiras sozinha, eu não tenho dúvida que ela dará mais de 20 mil votos para quem quiser disputar, ficando no total 222 municípios para que essa pessoa, e eu espero que seja o prefeito Zé Aldemi, possa conseguir os 60 mil restantes em outros nos 222 municípios do estado. Eu vou já fazer a pergunta para vocês querem aí, o pessoal mandando mensagem aqui, deixa eu registrar aqui o prefeito Zeninha, está nos acompanhando, um abraço para Bonito de Santa Fé, que nos acompanha pela Bonito FM, Zeninha que é um parceiro aqui de Júnior Araújo, registrar também a audiência e o abraço de Júnior Araújo, eu vi aqui de Claudenilo, advogado, que está nos acompanhando também, está registrado, Claudenilo, um abraço fraterno, o Negão aqui também, Negão Produções, está aqui mandando um abraço para Júnior Araújo, mandou até um áudio aqui também, um abraço, é o Negão Produções Artísticas, também boa tarde, abraço a Júnior Araújo, siga a caminhada, estamos juntos, Eudes Neto, da Marquesa, também está nos acompanhando também, um abraço fraterno para ele também, mandou um abraço aqui também, boa tarde, aqui é o Wilson, motorista da Faculdade Santa Maria, quero parabenizar o deputado estadual, Júnior Araújo, o deputado, e dizer que sou uma prova dessa batalha pela construção do Colégio Manuel Mangueira, ele está dizendo aqui, o Wilson, que está nos acompanhando também, uma pergunta, Júnior, que todo mundo está em casa agora, muita gente está almoçando, outros estão saindo para o trabalho, outros estão no carro, estão ouvindo, outros estão assistindo na televisão, foi difícil essa união, por exemplo, uma união que tinha muito bate-boca, muitas discussões, um falava uma coisa, um falava outro, um falava, você que chegou a dizer que só tinha uma certeza na vida, que é nunca se unir com o Zaldemir, uma certeza era a morte, e uma outra certeza era não se unir com o Zaldemir, depois dessa aliança, foi difícil essa construção, as pessoas estão começando agora, a entender a construção agora, você disse em uma entrevista, que era para o bem da cidade, o Zaldemir também disse, mas o que se passa pela cabeça de Júnior Araújo, nessa união, imagino que o povo de Cajazeiras está começando a entender agora, isso leva um tempo, mas se a gente for pegar a história, vocês já foram unidos ano passado, vocês se afastaram, e agora se voltam. Pedro, antes de tudo, eu quero agradecer a honrosa audiência desse grande companheiro, prefeito Seninha Lucena, que tem revolucionado a gestão na cidade de Bonito, em todos os aspectos, a cidade de Bonito, que voltou a ter crédito no mercado, voltou a honrar os compromissos, através da Prefeitura Municipal, hoje se faz fila na porta da Prefeitura, de Bonito e Santa Fé, para que as pessoas possam fornecer, porque tem a certeza, de que irá receber, da mesma maneira, os funcionários públicos, que tem trabalhado de maneira motivada, porque tem honrado, acabou aquele tempo, em que as coisas não aconteciam, se vai na área da infraestrutura, a quantidade de obras, que tem transformado, a cidade de Bonito e Santa Fé, em uma parceria, que conta com a nossa ajuda, com a ajuda do governador João Azevedo, prefeito Seninha, tem feito uma grande gestão, eu não tenho dúvida nenhuma, de que será reconduzido, em função de todo esse reconhecimento, do trabalho que ele tem feito, lá na cidade de Bonito e Santa Fé, quero também aqui agradecer, e já confirmar a nossa presença, ao futuro prefeito, da cidade de Santa Helena, meu amigo Emanuel Messias, que já está aqui, nos mandando mensagem, e também, na próxima segunda-feira, na segunda-feira de carnaval, estaremos lá, ao lado de tantos amigos, de vários companheiros, de Santa Helena, para comemorarmos junto, essa que é tradição, na cidade de Santa Helena, sempre a segunda-feira, na casa do nosso querido prefeito, Emanuel Messias, onde estaremos lá, lado a lado, e comemorando, as festas de momo, da mesma forma, quero agradecer a doutor Claudio Nilo, a Eudes, ao meu amigo Wilson Araújo, que é filho de uma grande amiga de minha mãe, que também, eu olho sempre para o Wilson, me lembro da sua mãe, Dorian, que era uma grande amiga de minha mãe, do empresário Rony Dantas, que está aqui também, na audiência também, está aqui, Eudes, já citei, Enfim, Moacir, que está nos acompanhando também, vereador Moacir Menezes, e tantos amigos, lá da cidade, de Cajazeiras, Matias, eu mando um abraço, Matias também, está em São Bentinho, nos acompanhando também, Matias, grande Matias, na cidade de São Bentinho, o homem do queijo, é verdade, o homem do queijo, o homem do queijo, lá é uma certeza, é parada obrigatória, tanto na ida, como na volta, um abraço a Matias aí, minha alegria aí, de poder, aquele cafezinho preto, gostoso, feito na hora, com queijinho de manteiga, e a gente leva também, o queijo da viagem. Ele está nos acompanhando, pelo canal 8, da WRTV, que chega muito bem lá, um abraço especial, aí de São Bentinho, também nos acompanhando. Grande Matias, um abraço, obrigado pela audiência, respondendo a sua pergunta, eu não tenho nenhum constrangimento, de responder, essa pergunta, primeiro, quero aqui reafirmar, que foi uma decisão acertada, estou bem, estou leve, estou feliz, sobretudo, do ponto de vista, porque, quem me conhece, sabe, do meu temperamento, que eu sou uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa de conversar sempre, de saber ouvir, e sobretudo, sou cristão, sou cristão, para perdoar, e para ser perdoado, e foi justamente, a morte, que me fez refletir sobre tudo isso, quando nós perdemos nosso pai, todo mundo sabe aqui, perdi meu pai, de forma prematura, recentemente, ainda, ainda hoje, nós, nós, todos os dias, eu lamento muito, porque meu pai, sempre foi uma pessoa, muito, muito presente, no meu dia a dia, nos conselhos, não tinha um único dia, da minha vida, que eu não conversasse, com meu pai, às vezes, muitas vezes, eu estava, por exemplo, um momento como esse, que a gente está na entrevista, o celular toca, e a gente não tem condições, de atender, e ele não, não, ele não era muito, tecnológico assim, de saber, manejar, mas tinha aprendido, a fazer as ligações, de vídeo, e isso, diminuiu muito, as nossas, a distância, porque eu tenho, essa vida, que a gente corre para um lado, corre para o outro, enfim, mas é justamente, tudo isso, que a gente passa, por situações dessas, com uma vida, que a gente vê, que muitas vezes, não vale a pena, a gente está insistindo, em algumas situações, e como eu disse, estou bem comigo, estou em paz, tenho certeza, de que, não fiz aqui, uma, 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 decisão, que foi aqui, feita de maneira, pensando de maneira, individual, em mim, muito pelo contrário, todo mundo sabe, e aí, como eu digo, se amanhã, o prefeito Zé Aldemir, vinha a ser, candidato a deputado estadual, é plenamente, do seu direito, não tem, qualquer dificuldade, quanto a isso, porque aquilo, que é, que é acertado, do ponto de vista, de diálogo, é, é justamente, o, o que nós fizemos, nós estamos trabalhando, Petros, com a verdade, e quem tem, quem tem, e quem vai ganhar com isso, é justamente a cidade de Cajazeiras, porque, repito, se nós divididos, divididos, é, a gente conseguiu trabalhar, tanto, por Cajazeiras, imagine agora, todo mundo junto, numa mesma direção, numa mesma, é, no mesmo sentido, trabalhando, você teve Cajazeiras agora, não foi? Tive, o pessoal tem, já, já está, tranquilo, aceitando, porque no início, muita gente, mas você, vamos lá, faz aqui uma retrospectiva, de, de, do que tem ocorrido, no estado da Paraíba, pronto, você vai para Itaporanga, Itaporanga, uma união, de forças, de forças, você vai, você vai, você vai para a cidade de Sousa, da mesma maneira, João Estrela, com os Gadeira, que era adversário, antigo, fizeram, conseguiram fazer, uma aliança, e tem tantos outros, se você vai, a Marisópolis, Lucas e, e, Zé Vieira, se você vai a São José, da Lagoa Tapada, eu acho até que, essa minha, essa minha situação, contaminou, principalmente, a nossa base, porque você vai para Santa Helena, é Manuel e Corrinha, Coloral lá, Coloral, com, com, com Celino Mendes, então, eu acho que isso é, extremamente próprio da política, não fiz aqui, um acordo de toma lá da cá, até porque, quem me conhece sabe, eu faço aqui, eu lanço um desafio, pegue um político aqui, que venha dizendo aqui, que me deu um centavo, para que eu pudesse votar nele, eu não faço esse tipo de política, então, é justamente, isso, voltado no trabalho, quem ganha a cidade de Cajazeiras, repito, estou, estou bem, estou em paz, estou feliz, e aí, eu faço como diz, tenho, tenho me aproximado muito, do prefeito Zé Aldemir, da deputada Paula, tem um único dia, um único dia, da, 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 da semana, que nós não trocamos ideias, que nós não conversamos, por exemplo, ele está na Europa, estava lá, me ligou a semana passada, me ligou de Atenas, Zé, vai aproveitar a tua viagem, rapaz, tu está na Europa, descansa um pouquinho, despluga isso aqui, desses problemas aqui, do Estado, da cidade, aproveita aí, está num momento único, com tua família, família, e aí, eu acho que isso é, é extremamente, normal, até as pessoas, que nos acusam, que apontam o dedo, para essa aliança, fizeram alianças, no passado, com adversários, então, o que é, porque serve para outros locais, e não serve para a cidade, de Cajazeiras, você vai, você pega ali, vai para Cajazeiras, não foi a primeira vez, nem será a última, você está satisfeito, com o nome Neguinho? Estou, estou muito satisfeito, porque Neguinho, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é um cara que eu conheço, desde a infância, nós estudamos junto, no colégio Nossa Senhora de Lourdes, é meu contemporâneo, eu sei, é, do que Neguinho, do seu esforço, para, para chegar onde ele chegou, ele é uma pessoa, que nasceu em Buqueirão, e aí, você veja, Petro, a importância, você veja, imagine, o orgulho, o bril, que, que a população ali, de Buqueirão, e dos arredores ali, que vai ter um prefeito, nós falamos há pouco aqui, do desejo, de todos nós, cajazeirense, que é de todos nós mesmo, de ter um deputado federal, aí você imagina ali, daquela região, de ter, pela primeira vez, a oportunidade, de eleger, um prefeito, é, da sua, da, da sua terra, da sua área, da sua região, e fica a imaginar, parece até as coisas de Deus, porque, nós estamos nessa luta, da estrada de Buqueirão, desde 2019, já imaginou, eu espero que ela seja, inaugurada nesse ano, mas já, já, já imaginou, nós inaugurarmos ali, no ano que vem, Neguinho, eleito prefeito, é, de Cajazeiras, ao lado do nosso governador, inaugurando, aquela estrada, estrada que, durante toda a sua vida, ele, sempre usou, de idas e de voltas, Neguinho, entrava ali, no ônibus ali, perto, todo dia, de segunda, de segunda a sexta-feira, para estudar, no, no, no colégio, Nossa Senhora de Louros, veja, que assim, a determinação, é uma pessoa simples, é humilde, eu conheço, eu tive a alegria, de começarmos juntos, a disputar a eleição, eu fui, nas eleições de 2012, foi a primeira eleição, que eu disputei, um cargo povo, foi justamente, através de um estímulo nosso, do incentivo nosso, que Neguinho foi, se candidatou, a vereador em 2012, e que se elegeu, vereador em 2012, e foi reeleito, em 2016, então foi vereador, por duas oportunidades, tem feito, excelente trabalho, como secretário de infraestrutura, como secretário de articulação política, como esteve, em outrora, você acha que está preparado? Está, está, porque, primeiro, porque tem experiência, política e administrativa, foi vereador, por duas oportunidades, então, ele conhece, ali, os atalhos, conhece os atalhos, ali, da Câmara, de vereadores de Canhazeira, a força do diálogo, sempre foi uma pessoa, que, não, não mantinha arestas, não, não entrava em embates, que não fosse no campo político, como secretário hoje, especialmente secretário de infraestrutura, ele conhece todos os problemas hoje, da nossa cidade, na área de infraestrutura, está, já, preparando, um minucioso, e, importante, plano de governo, para apresentar, a sociedade de Cajazeiras, nós estamos iniciando, nós vamos iniciar, já, já agora, após o carnaval, plenárias, localizadas, nos bairros, nas comunidades rurais, nos distritos, para que a gente possa, ouvir a população, e saber o que a população, de Cajazeiras, espera do seu, futuro prefeito, então, já estamos, já, organizando isso, já vamos ter a primeira, já, ainda no mês de fevereiro, junto com o prefeito, Zé Aldemir, junto com o corpo de secretário, neguinho, liderando toda essa discussão, para o seu plano de governo, então, como empresário, não é diferente, tudo que, que ele pega, assim, as coisas, você vê o atlético, as condições, quando pegou, pela primeira vez, o atlético, o atlético, em situação, periclitante, difícil, rebaixado, formou o time, montou, o atlético chegou, voltou, até a oportunidade, de disputar, o campeonato paraibano, da primeira divisão, então, eu acho que, estar muito bem preparado, e sobretudo, é um Cajazeirense, nato, é um filho de Cajazeiras, que conhece todas, as nossas dificuldades, e conhece como todos, porque se você pega, Petro, você está falando de Chico Mendes, porque não é de lá? Não, de forma nenhuma, eu estou dizendo, porque eu acho que, qualquer cidade, não, não estou, eu acho, não, não quero nem entrar, não quero nem entrar, pode dizer assim, você assiste, não, de forma nenhuma, eu acho que toda cidade, que se preza, ela tem o orgulho, de ter um filho seu, gerindo, os destinos, da sua cidade, que é a cidade, como Cajazeiras, que é desenvolvida, culturalmente, que é desenvolvida, economicamente, que é, que tem a sua força política, eu acho que ela não precisa, estar importando, candidato de outros municípios. Mas Chico Mendes, diz que é de lá, de Cajazeiras, não é? Aí é uma questão, manda mostrar certo, o nascimento dele, a minha, a minha eu mostro aqui, se você quiser eu mostro a minha identidade, eu sou de Cajazeiras, neguinho eu sei que é. Ele sempre nasceu lá, ele disse, ele disse sempre que morou lá, a palavra é essa, nas em Cajazeiras, ele sempre morreu. É verdade, é fato, é fato, eu conheço Chico há muitos anos, e ele realmente mora, mora em Cajazeiras faz muitos anos, mas não é de Cajazeiras, não é, Pécio? Assim, que isso também não é empecilho, para que a pessoa não venha, não é um obstáculo, vamos dizer, vamos ser claro também, isso não é um obstáculo, para ninguém ser prefeito, de nenhuma, de nenhuma cidade, não é um obstáculo. Falando nisso, você acha que o governador vai ficar neutro? O ex-vereador e atual secretário de infraestrutura, Neguinho do Mondrian, Alisson Negra, tem dito que o governador ficará neutro em Cajazeiras, porque ele votou, inclusive todo o seu grupo votou em João Azevedo, segundo ele, votou em João Azevedo, e ele acha que João Azevedo vai ficar neutro, ele pelo menos pensa, e quer que o governador fique neutro, porque o grupo também votou em João Azevedo. Você tem conversado com o João Azevedo sobre isso também, Júnior? Você acha que João Azevedo vai ficar neutro na eleição em Cajazeiras? Pécio, é preciso você ver a situação por dois olhares. Primeiro, uma questão partidária. em nenhum instante nós discordamos quanto à posição do partido com relação à candidatura própria na cidade de Cajazeiras. Inclusive, para mim, eu declinei, todo mundo sabe que seria, para mim, a oportunidade de ser disputar a eleição, mas eu já expliquei aqui, inclusive, nessa entrevista, as motivações de não ser. que se encontrou com você. É verdade, dialogamos, eles me estimularam para que eu fosse candidato a prefeito da cidade de Cajazeiras. Isso aí é fato, não tem, mas por uma questão pessoal. E aí, muita gente diz, quando o governador fala pessoal, as pessoas acham que é por um projeto pessoal. Não, foi uma decisão pessoal minha. Quando o governador fala que o deputado Júnior não quis disputar a questão pessoal, as pessoas tentam dar uma interpretação como se fosse por uma individualidade minha. E não é, é uma questão pessoal porque foi uma vontade minha de não disputar por questões familiares, por questões de eu não entender que não é o momento. Justamente por isso, e às vezes as pessoas tentam desvirtuar ou então colocar palavras na boca do governador. Eu acho que o governador recentemente deu uma entrevista muito clara, inclusive, para Luiz Tornos, que eu acho que foi esclarecedora para quem tinha alguma dúvida. então a questão partidária, eu acho que é extremamente natural de que o PSB tenha o seu candidato na cidade de Caiazeira, se for o desejo do deputado Chico Mendes que se coloca como opção para tal, tem pleno direito quanto a isso, mas é importante que a gente possa ver a coisa de maneira mais ampla. Você sabe que o PSB é um partido que está à frente de uma ampla da aliança partidária que inclui republicanos, que inclui PSD, que inclui PP, que inclui PT, que inclui PCdoB, que inclui vários solidariedade, apenas para citar alguns partidos aqui que fazem essa frente ampla de aliança em favor até da governabilidade na Assembleia Legislativa do governador João Azevedo e que é extensivo e que é extensivo do ponto de vista político. Você sabe que o PSB ninguém faz política sozinho. Então, se a gente puxa de uma maneira para Cajazeiras mesmo, você vai ver que o PSB não vai sair sozinho, ele vai buscar também aliança com outros partidos da mesma maneira que os progressistas, que é o partido que neguinho está afiliado, vai buscar também outros partidos para que possa fazer essa frente. então ninguém se elege sozinho. Isso é uma torcida, aí eu não posso responder essa questão, mas se você faz uma análise fria do que é política e da política, você vai ver que não há necessidade do governador intervir por um dos lados em Cajazeiras, porque você mesmo já adiantou e isso é fato, porque quem diz isso não é o deputado Júnior Araújo, quem diz isso são os boletins oficiais do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que mostra que todas as forças de Cajazeiras votaram no governador João Zivê, tanto é que ele teve mais de 70%, uma das maiores vitórias proporcionais no estado da Paraíba. Então, porque todos nós fomos, inclusive neguinho, neguinho, Zé Aldemir, doutora Paula, eu, Carlos Antônio, o grupo que é liderado por Jeová e por Chico da mesma maneira. Então, da minha ótica, o meu ponto de vista, eu acho desnecessário, eu acho que não é, não é, não há necessidade para vir a colocar aqui uma disputa, porque todos são amigos, todos são aliados, todos serão aliados, porque todos nós estamos no projeto liderado pelo governador João Azevedo. Então, não vejo necessidade por uma questão partidária de você chegar e vir fazer uma escolha e passar, por exemplo, a fazer o que eles defendem lá, o que estão defendendo, que é dimitir pessoas, dimitir funcionários, dimitir pais e mães de saúde, mães e pais de família que recebem um simples salário mínimo. Então, essa é a defesa que os aliados vinculados, por exemplo, ao PSB lá em Cajazeira, eles têm feito essa defesa. E eu conheço o governador João Azevedo, inclusive o Neguinho disse também na entrevista de que não acredita que o governador vai fazer perseguição. Exato, e eu conheço o governador João Azevedo e sei que não é o seu estilo de fazer essa prática política. Então, mas é o que os seus aliados lá em Cajazeiras, de parte de um grupamento dos seus aliados que estão defendendo e estimulando e tocando o terror lá em Cajazeiras nesse sentido, dizendo que se não votar no candidato A, no candidato B, no candidato que é do partido e que se intitula ser o candidato do governador, que tem certeza. Então, essa política eu conheço... Você não acredita na perseguição? Não, não acredito de maneira alguma porque eu conheço o governador João Azevedo e sei que ele olha para a política de maneira muito mais ampla. Ele vê a política de maneira muito mais assim, além do seu, assim, do ponto de vista do que a vista alcança. João é um estadista, João é um governador que tem transformado o estado da Paraíba, que tem olhado para os pequenos municípios da mesma maneira que olha aqui para a capital. Então, não tenho dúvida, Petros, que ele vai chegar um momento e vai realmente mostrar e entender e as pessoas entenderem que isso é uma disputa que tem que ser resolvida no campo da política. Como? Que quem tiver um voto a mais do que o outro vai ganhar a eleição. Não ficar ameaçando, não ficar lá com a informação de querer demitir as pessoas, de chamar funcionário. Petros, eu tenho aqui, me permita, eu não vou lhe mostrar aqui ao vivo, mas se for necessário eu vou mostrar. mas eu tenho aqui várias gravações de funcionários que tem aqui que o próprio deputado que se diz candidato, que se coloca como candidato e eu lhe mostro aqui quando a gente chegar aqui e estiver em off. Então a gente chegar lá de estar botando o dedo na cara ameaçando as pessoas mostrando que se não votar vai perder o emprego. E como eu conheço o governador João Azevedo eu sei que isso não é uma prática e que isso não vai acontecer. Mas infelizmente há quem acredite nisso e muitas vezes se coloca, se submete a esse tipo de assédio funcional de assédio moral e até de chantagem. A gente tem 14 minutos eu tenho que correr eu vou botar Elmo Lacerda agora com uma pergunta de Elmo e depois eu já vou botar de Claudinho porque o pessoal do Vale do Pinacó está esperando também a pergunta lá do Vale do Pinacó e a gente tem que falar em São Francisco ainda na região de Sousa ainda para a gente falar e também alguma coisa lá da região do Catolé. Vamos lá, Elmo Lacerda a sua pergunta. muito boa tarde a todos boa tarde Peterson Santos a todos os ouvintes da Rede Diário Telenautas da TV Diário do Sertão um grande abraço Elmo Lacerda o repórter da TV Diário do Sertão cumprimentar o ilustre convidado deputado Júnior Araújo desejar bênçãos e paz deputado Júnior um dos assuntos que é bastante comentado nos bairros nas ruas nas periferias é concernante aos ataques às ofensas do atual prefeito da cidade de Cajazeiras para com vossa excelência isso é público e notório em entrevistas em redes sociais o chamando de deputado inoperante e até mesmo que o senhor não sabia fazer uma petição sequer dito isso como é que o senhor absorve toda a situação depois de tantos ataques tantas ofensas e agora os dois grupos se unidos estão todos todos juntos como é que fica a cabeça do deputado coração e principalmente aos familiares em torno do senhor que foram agredidos pelo prefeito que hoje agora vocês estão todos juntos por fim finalizo dando oportunidade do senhor prestar conta com a sociedade cajazeirense e dizer após essa união dos dois grupos quais foram as conquistas os avanços os projetos as ações concretas trazidas para a população da cidade de Cajazeiras eu agradeço me despeço desejando tudo de bom e até a próxima oportunidade primeiro eu quero agradecer a participação de Elmo que é um amigo de infância nos criamos juntos no bairro Cristo Rei mas é importante também que a gente possa dizer que Elmo é um militante árduo do pré-candidato deputado Chico Mendes e aí a pergunta eu acho que até já respondi anteriormente não tenho nenhum constrangimento Elmo estou feliz com essa aliança e os frutos já estão sendo postos que é justamente como eu mostrei como deputado nós já destinamos para a prefeitura municipal de Cajazeiras 600 mil reais era importante que você inclusive estimulasse também para saber o que foi que o deputado Chico colocou para a prefeitura de Cajazeiras eu nem vou reclamar com relação ao ano passado porque ele não tinha emenda mas para o ano de 2024 ele tem emendas impositivas assim como eu e poderia inclusive ter destinado algo para a cidade de Cajazeiras para a prefeitura municipal algo que não fez rapidinho aqui como é que você viu o rompimento de Pablo Leitão com Zé Odemir levando oito secretários e três vereadores incluindo o presidente da Câmara isso é política acho que às vezes só tinha uma vaga para um candidato a prefeito não tinha vaga para dois então infelizmente Pablo não soube entender de que a escolha do prefeito Zé Odemir é a primeira vez no mundo primeira vez na vida que eu vi que quem escolhe o prefeito não ter a oportunidade de fazer a escolha do seu sucessor e quem fazer a escolha é os secretários mas isso aí é algo da democracia a gente respeita é algo próprio desejo sorte para Pablo que é um amigo que eu tenho também de infância de muitos anos homem de bem homem decente pessoa que eu não tenho aqui não é porque ele tomou esse caminho você não chegou a conversar com ele mas eu tentei por algumas oportunidades mas eu acho que Pablo já estava decidido que se não fosse o candidato ele iria tomar esse outro caminho você acha que ele vai se alinhar com o Chico Mendes? é uma possibilidade pelo menos é o desenho que se parece que se apresenta nesse instante eu tive a oportunidade de tentar em algum momento quando eu estive com ele inclusive em uma oportunidade estive na minha casa eu, ele o prefeito Zé Odemir Neguinho e eu tive a oportunidade de dispor algumas situações que eu vivi a situação que ele viviu é parecida com aquela que eu vivi em 2000 na sucessão do ex-prefeito Carlos Antônio acho 2008 em que nós tínhamos o nosso nome lá como uma das opções e a de Amilton Pereira do outro lado e nós dividimos o governo uma parte não defendia meu nome uma outra parte dividia o nome de Amilton e acabou a história se repetiu e eu tive a oportunidade de expor aquilo e também tive a oportunidade de outra outra experiência que eu vivi também que foi na eleição na reeleição na eleição que Denise teria a oportunidade de se reeleger em que eu fui extirpado do processo eleitoral não tive mesmo estando vice-prefeito não tive a oportunidade sequer de colocar o nosso nome em convenção pra pra colocar mas naquela oportunidade eu recuei fiquei no grupo não rompi não fui pra pra outro grupamento político mesmo tendo a oportunidade de ser o candidato lá da oposição porque tá aí vivo o prefeito Zé Aldemir ele esteve na minha casa junto com o Sinésio Martins em uma oportunidade em um inclusive um desses secretários que deixou tava lá naquela oportunidade também e foram me oferecer pra que eu fosse o candidato pela oposição nas eleições de 2016 eu não fui não tive o desejo achei que não podia penalizar Denise por uma decisão que eu sabia que não era por conta dela e aí fiquei e tive a oportunidade desse mesmo grupo me dar a oportunidade de ser eleito deputado estadual em seguida reeleito então é aquela história eu dei um passo pra trás pra depois dar três pra frente e eu expus essas duas experiências tanto pra Neguinho como para Pablo mas ele tomou a decisão dele e só nos cabe respeitar o vice pra internar Cajazegas o vice vice é conjuntura de chegada nós vamos esperar o prefeito o prefeito diz que era você né é não exato será mas você sabe como eu faço política eu não faço aqui não vou tirar um candidato do bolso e vou apresentar nós vamos fazer essa articulação ouvindo os aliados ouvindo o grupo político ouvindo o prefeito pode vir da oposição quem sabe então é justamente isso que a gente não vou aqui fechar uma chapa faltando oito meses pra eleição nós vamos fazer esse diálogo essas articulações vamos ouvir ó Júlio pra internar Cajazeiras veio uma pergunta aqui que me pediu pra perguntar você acredita numa união ainda em Cajazeiras uma união geral como foi e aconteceu em Itapuranga o vice tá aí se eles quiserem indicar o vice tá pronto eu dar mão hoje pra que a gente possa fazer essa essa união 13h53 vamos aqui no programa Olho Vivo com o Júnior Araújo agora a pergunta de Claudinho Nepó direto da TV Diário do Vale lá em Itapuranga nos acompanhando agora aí do Maia FM fica à vontade Claudinho muito boa tarde meu caro Peterson Santos aos telenautas e aos ouvintes do sistema diário de comunicação boa tarde ao deputado Júnior Araújo bom deputado o senhor desde que fez a parceria com o prefeito Divaldo Dantas para as eleições do ano passado o senhor tem conseguido junto ao governo do estado algumas aquisições aqui para a cidade de Itapuranga e recentemente houve um acordo jamais esperado na política foi a união do pré-candidato pelas oposições do Toazif Lemos com o prefeito Divaldo Dantas da situação então eles agora estão unidos do Toazif não mais vai fazer parte das oposições e sim marchar junto com o prefeito Divaldo Dantas foi um fato histórico aqui eu gostaria de saber que qual foi o papel fundamental e importante do governador nesse sentido e também a sua participação que eu sei que o senhor trabalhou nos bastidores boa tarde e até a próxima Júnior Gaújo falando sobre Itapuranga quero agradecer a participação de Claudinho dizer pra mim é sempre uma alegria poder falar pra Rainha do Vale cidade que me acolheu como filho me deu expressiva votação tive o privilégio de ser o deputado majoritário nas últimas eleições cidade de Itapuranga que é uma cidade altiva uma cidade independente uma cidade que tem crescido bastante e essa aliança ela só veio pra coroar todo esse momento que a cidade vive é importante Petro dizer que o desprendimento de alguns atores em toda essa relação cito aqui por exemplo pra iniciar pelo prefeito Divaldo que dificilmente um gestor com uma boa aceitação popular faria isso de abrir mão de indicar o seu candidato para apoiar aquele que vinha se colocando como seu eventual adversário quero aqui citar também o desprendimento do deputado federal Gumota que também era votado pelo grupo do prefeito Divaldo e abre mão desse apoio em favor dessa aliança porque contempla o deputado Murilo Galdino que era votado pelo grupo de doutor Azif e fica doutor Azif fica como deputado estadual Júnior Araújo e bem como também Murilo o deputado de Divaldo e de todo o grupo então nós fizemos essa união de forças e quem ganha com isso é a cidade de Itapuranga eu não tenho dúvida de que todo esse reconhecimento inclusive esse processo de renovação que vem através da pessoa de doutor Azif que é um competente médico com uma vasta lista de serviços prestados também a cidade de Itapuranga da mesma forma irá compor com todo o grupo e eu acho que agora todo mundo junto na mesma direção naquilo que eu dizia para a cidade de Cajazeiras infelizmente você vai ver ali que pequenos segmentos não vão porque queriam ver a briga queriam ver até para se beneficiar que gostariam de que houvesse essa divisão mas justamente o diálogo prevaleceu o desprendimento prevaleceu e como manda a boa política a cidade de Itapuranga dá uma demonstração de extrema grandeza unindo os dois grupos políticos que lá estavam se colocando com umas duas opções de escolha para suceder o prefeito Divaldo e agora marcha unido de uma maneira só e agora é mais gente para poder trabalhar por Itapuranga tudo isso coroado abençoado sob as bênçãos do política do governador João Azevedo que nos recebeu lá em um dos seus escritórios para que possa fazer essa articulação e participamos e quem ganha com isso e o tempo vai mostrar é justamente a cidade de Itapuranga vamos ver aqui rapidinho a região vamos lá Santa Helena a cidade de Santa Helena lá eu vi que você tinha um apoio de João Kleber apoiava João Kleber João Kleber vai para a reeleição mas você preferiu ficar com Emmanuel Messias verdade eu quero aqui inclusive deixar bem claro eu gosto de João Kleber é uma pessoa de bem não tenho aqui não é porque eu não faço essa política Peterson de aqui porque nós tomamos rumos diferentes de atacar de macular a imagem de João foi um companheiro importante na minha na minha reeleição foi correto pedi o voto e fiz de tudo para que essa divisão não ocorresse trabalhei fiz reuniões lá em casa com os dois juntos depois pontuei de maneira individual com um com o outro mas infelizmente não era o desejo dos dois e como política é assim é feito um um matrimônio só dá certo quando as duas partes quer quando uma não dá ou a outra não dá não prospera e aí dessa maneira nós tomamos a nossa posição política em Santa Helena em favor de Emmanuel porque foi justamente Emmanuel quem apoiou João Kleber para ele estar onde está foi quem me levou para Santa Helena para que eu pudesse ser votado lá por esse grupo político porque na eleição de 2018 eu tinha sido apoiado por um outro grupo inclusive aqui eu quero abraçar aqui o meu amigo Júlio Neto e tantos outros amigos da DEI que estão conosco desde 18 mas que foram foi Emmanuel e até pela questão de proximidade das famílias ser amiga amigo de infância isso pesou bastante e nós tomamos a nossa posição em favor de Emmanuel e vamos fazer a campanha lá de maneira altiva de maneira respeitosa de alto nível mostrando inclusive a cidade de Santa Helena todas as ações que chegaram àquela cidade através do nosso mandato praça do distrito de Vazia de Ema ambulância reforma do mercado público apenas para citar algumas obras que foram através de nossas emendas e isso sem falar da nossa interlocução junto ao governo do estado da Paraíba travessia urbana construção de creche a adutora de água tratada que será uma realidade lá para o distrito de Vazia de Ema a estadualização da estrada que liga Vazia de Ema a melancia também foi uma conquista nossa na Assembleia Legislativa totalmente avalizada pelo governador João Azevedo que sancionou a estadualização dessa estrada enfim então vou chegar a Santa Helena de cabeça erguida e prestando conta não daquilo que nós fizemos não para prometer nada mas já para mostrar tudo aquilo que nós já fizemos pela cidade Santa Helena São João do Rio do Peixe São João do Rio do Peixe eu tenho lá já expus isso nós estamos aguardando a posição da deputada Paula se a deputada Paula for candidata lá na cidade de São João do Rio do Peixe não tem outro caminho que não seja o seu palanque mas se ela não for aí nós vamos fazer esse diálogo junto a Wagner que é um parceiro nosso um amigo correto e aí não tenha dúvida de que essa decisão ela deverá estar sendo tomada já nos próximos dias talvez no próximo mês Poço Zé de Moura Poço Zé de Moura eu tenho lá gratidão aos amigos lá Luiz aos vereadores inclusive quando eu me deslocava para cá conversava com o vereador lá da cidade mostrando e atualizando lá toma um contorno novo uma nova houve realmente lá aconteceu muita coisa em Poço Zé de Moura a questão lá do tabuleiro político lá mudou completamente mas nós vamos aguardar lá as definições para dialogar com os amigos daquela cidade então é Triunfo está nos acompanhando agora perguntando vai ter a oposição terá um nome lá? terá sim terá sim nós temos lá já a pré-candidatura de Cícero Bimbarra que está se filiando já a um partido e será candidato lá e já estamos montando toda a nominata de pré-candidatos a vereadores mas com certeza terá sim candidatura lá na cidade de Triunfo vamos para o lado de Sousa que está ouvindo agora pela Lida FM São Francisco o prefeito o ex-prefeito doutor João Bosco que é médico disse que não vai ser candidato já tem um nome lá? a gente tem feito essa discussão inclusive nos últimos dias eu tive a oportunidade de conversar muito com o doutor João aqui em João Pessoa pode plenamente ele tem assim é óbvio que isso depende de um desejo pessoal mas do ponto de vista legal não tem qualquer impedimento nós temos estimulado mas nós temos o mais importante de tudo isso é que nós temos nomes bons na oposição empresário Marquinhos o ex-prefeito Adriano Barbosa nós temos lá uma chapa que se desenha com a participação também do nosso amigo Valmir Damareni também então eu acho que lá nós estamos definindo também já nesse mês de março nós vamos definir quem será o candidato a prefeito e o candidato a candidata a vice-prefeita lá em São Francisco como é que a gente vai se comportar em Souza Souza nós temos uma posição muito bem definida com o doutor Helder Carvalho competente secretário que foi escolhido para representar toda a estrutura de trabalho que o prefeito Fábio Tayroni montou nesses últimos oito anos apoiado pelo governador João Azevedo também lá na cidade de Souza e nós vamos para a campanha de Eldinho com toda a fim com toda a determinação e com toda a garra porque ele é merecedor eu conheço a sua competência e sei que a cidade de Souza estará em excelentes mãos se for assim a vontade dos sozenses Bom, estão me perguntando em Nova Olinda aqui você teve um encontro com os vereadores de Nova Olinda Nova Olinda Nova Olinda está nos escutando agora pela gravata FM tem? Nós estamos dialogando lá com as forças lá da cidade de Nova Olinda as conversas estão bem avançadas e nós temos constantemente estive com o pessoal em paz Na verdade você se encontrou com o Dedé de Lula? Encontrei sim encontrei com o Dedé e outros vereadores e nós estamos fazendo essa definição lá e eu quero realmente de fato assim de maneira muito presente eu expus lá o nosso estilo de fazer política o nosso modo de agir e quero participar lá na cidade de Nova Olinda e estamos conversando sim com o nosso amigo Dedé Bom, vamos para a Conceição que está nos ouvindo agora também Conceição lá é Alexandre vai ser mesmo o candidato? Vai ser o candidato está entre Alexandre e doutora Jordana que vai ser feita uma pesquisa mas o que há o consenso de ambas as partes de que quem estiver melhor politicamente irá disputar a eleição e Alexandre se coloca com o nome doutora Jordana também há um desgaste muito grande da gestão municipal até porque não é uma gestão de apenas quatro anos já é uma gestão que vem de oito do ex-prefeito News com mais quatro do atual e aí seria uma coisa assim que dezesseis anos de uma mesma força ela é extremamente importante porque às vezes as pessoas se acomodam não é um caso generalizado mas às vezes as pessoas se acomodam e me parece que é o que está ocorrendo lá na cidade de Conceição e o ex-prefeito Alexandre Braga tem demonstrado a sua disposição de disputar da mesma maneira a doutora Jordana também está disposta também e como eu disse o mais importante é que há o consenso entre as duas forças para que um possa apoiar o outro Bonito de Santa Fé para a gente terminar aqui Bonito de Santa Fé Alô Seninha Bonito de Santa Fé como eu já adiantei aqui o prefeito Seninha desenvolve um grande trabalho não tenho qualquer dúvida de que será reeleito em função do reconhecimento daquilo de que tudo ele tem feito a cidade tem se transformado do ponto de vista de infraestrutura com o serviço de saúde funcionando com a educação também da mesma maneira tem lá tem muito já foi feito um a outra ele disse eu vou pedir ajuda também foi ele já está pedindo a terceira que eu já coloquei o recurso do portal de entrada da saída de Montereva a saída de Conceição ele já está pedindo a do Ceará ele já está não perde não é ativo é ativo e o governador João Azevedo gosta muito dele tem muito respeito tem muita gratidão eu não tenho dúvida de que será reeleito tenho convicção disso não por ser não por ser um parceiro político nosso mas pelo trabalho que ele tem feito na cidade de Bonito de Santa Fé e repito e dando de volta a cidade de Bonito a credibilidade de comprar de pagar de pagar funcionários em dias enfim esse é o modelo do prefeito Seninha o Igaúna perguntaram também o Igaúna também o Igaúna lá com o doutor Bosco para que a gente possa para mim poder entender direito aquela 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 geografia lá da cidade do Igaúna como se está se desenhando para o ano que vem mas tenho muita gratidão a doutor Bosco um homem de bem um homem que eu tenho muito carinho muito respeito e sobretudo muita gratidão porque tive a oportunidade inclusive de ser o segundo deputado estadual lá mais bem votado da cidade perdendo apenas para a candidata doutora Paula que foi apoiada pela prefeita Leninha Rumão essa palavra Obrigado.